E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre 7 coisas que você precisa saber sobre Assassin's Creed Mirage. Só que hoje eu não tô sozinho, cara, porque graças ao Ubisoft Brasil nós conseguimos reunir uma família inteira aqui de fãs de Assassin's Creed, não é não, meu querido pai? Fala aí galera, hoje aqui invadindo o canal do meu filho pra gente poder falar um pouquinho sobre Assassin's Creed Mirage e vamos aqui falar tudo o que envolve aí este novo jogo maravilhoso, vamos lá. Fala fiotes, eu sou o Kalil do GamerLiu Games e eu tô muito feliz de me unir a esses dois fanáticos por Assassin's Creed também pra gente poder dissecar Mirage, né, Assassin's Creed Mirage pra vocês. Eu tô num hype violento e você, Cidão? Eu tô animadíssimo ainda mais tendo vocês aqui comigo, né, meus queridos? E ó, nessa altura do campeonato eu acho que você já conhece o canal do Lucky e do Kalil, se você não conhece tem link na descrição, os dois também falam muito de Assassin's Creed e esse não é o único vídeo junto que nós vamos fazer aqui. E o que nós fizemos, tá? Porque já tem um vídeo muito bacana lá no canal do Kalil, da gente falando mais sobre a história do Assassin's Creed Mirage e virão outros vídeos ainda por cima aqui de nós três reunidos, tanto aqui no canal, quanto no canal oficial do Ubisoft Brasil. Então já vai no link na descrição, se inscreve no canal de todo mundo, se inscreve no canal do Ubisoft Brasil e se inscreve aqui também pra ajudar, porque vai ter muito conteúdo de Mirage aqui no canal. Conteújo de Mirage, conteúdo de Mirage aqui no canal. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e bora pra primeira coisa que você precisa saber sobre Assassin's Creed Mirage. Acredite ou não, mas em 2022 Assassin's Creed completou 15 anos de idade, cara. E o Assassin's Creed Mirage foi pensado justamente pra ser uma homenagem aos jogos clássicos da saga, como o Assassin's Creed 1 lançado lá em 2007. Então pra todo mundo que tava com saudades de elementos clássicos da franquia, como o foco na Ordem dos Assassinos, em seus ritos e costumes, vestimentas, capuz, hidden blades, stealth e parkour, Assassin's Creed Mirage vai ser uma experiência recheada desses elementos, remetendo ao máximo que tivemos em aventuras como a de Altair e Ezio. Inclusive o próprio período histórico e ambientação retornam às origens da saga, nos levando pro Oriente Médio do século IX, basicamente o berço dos assassinos. E o nosso especialista em lore de Assassin's Creed pode explicar isso um pouco melhor pra gente, não é não, Kalio? Sim, é isso mesmo, Cidão. E pra nos dar aquele sentimento forte de nostalgia, Assassin's Creed Mirage vai nos levar pra uma ambientação muito próxima do primeiro jogo da franquia lá de 2007. Dessa vez, na Bagdá do século IX, uma era de ouro pra cidade, com monumentos lindos, recheados de arte e conhecimento também. E que infelizmente foi totalmente destruída 500 anos depois, mas a Ubisoft trouxe sua vida. Como a gente já pôde presenciar nos trailers e até nos gameplays que nós três jogamos em antecipado, mais uma vez a Ubisoft acerta em cheio. Recriaram, como eu falei aqui, com fidelidade os principais pontos da cidade e desse período importante da história. Quem tava com saudade de Assassin's Creed 1 com certeza vai pirar em Assassin's Creed Mirage quanto a esse quesito de ambientação, Oriente Médio e tal. Enfim, né, onde tudo começou. E pra quem gosta de parkour, é um prato cheio, porque a cidade, né, ela foi totalmente construída a favorecer, a incitar o jogador a não ficar no chão, a utilizar o parkour. E a gente vai falar disso já já, né, Lucky? Exato, Kalil, porque a galera tem que ter uma noção do que vai acontecer nesse novo episódio da saga Assassin's Creed. Então no Mirage a gente vai vivenciar a história do Basin e Bin Ishak. Ele é um ladrão de rua que tá sendo atormentado por visões malucas. E ele acaba se juntando aos ocultos, aos assassinos, a uma ordem que ele admira muito enquanto ele era ladrão, era mais novo. E ele tá em busca dessas respostas pra ver, pra tentar descobrir o que atormenta ele. Então o jogo, ele se passa 20 anos antes do Assassin's Creed Valhalla. Pra quem jogou lá, aquela parte dos vikings da franquia, vai se lembrar que naquela época o Basin já era muito mais velho, ele era um mestre assassino. Ele tem um papel importantíssimo pra franquia daqui pra frente, tanto na história da Eivor, como nos futuros jogos que vão rolar aí pra frente. Então tem que ficar muito ligado. Se você quiser saber de spoilers e coisas que aconteceram com o Basin no Valhalla, a gente tem um vídeo muito especial que a gente já fez. Tá lá no canal do Kalil. O link tá aí embaixo. Confiram lá, porque tem um link total sobre tudo o que está acontecendo com este canal. Porque é muito interessante. Cortam lá, porque o final do Valhalla é ele. A gameplay do Assassin's Creed Mirage é um misto do que a gente viu nos assassins mais recentes, com mecânicas e abordagens que remetem aos jogos mais antigos da franquia. A jogabilidade em si, o mapeamento de botões e até a física, por exemplo, são bem semelhantes às de Valhalla. Mas são implementadas no Mirage pra tornar a experiência mais parecida com os games clássicos, sem os aspectos mais pesados de RPG. Por exemplo, o parkour foi acelerado e o level design de Bagdá é propício a te manter fazendo parkour a maior parte do tempo. Com um mapa recheado de obstáculos e oportunidades pra você pular de telhado em telhado. Seja pra se locomover rapidamente ou pra fugir dos inimigos ou até caçar um alvo. O Stealth recebeu atualizações que mudam sua dinâmica, como a animação de você assassinar um alvo e esconder o corpo imediatamente. Ou a habilidade Assassin Focus, que te permite executar múltiplos alvos marcados em segundos, mesmo que estejam distantes. Bassin é tão ágil, tão rápido, que o Animus não consegue registrar seus movimentos com precisão, dando a entender que ele tá teletransportando de um inimigo pro outro. Muitas missões também terão foco total no Stealth e até investigações pra descobrir o seu alvo, encontrá-lo, assassiná-lo e fugir o mais rápido possível. Como em Assassin's Creed 1, por exemplo. Já no combate, o Bassin é mais defensivo que a Eivor. E agora contamos com o retorno do clássico Counter Kill, onde você pode executar um inimigo imediatamente após aparar o seu golpe, que eu sei que você abusava ou usava isso direto nos Assassins mais antigos. Resumindo, a gameplay do Assassin's Creed Mirage vai ser um misto dos jogos mais recentes, mas sem os aspectos de RPG com abordagens que remetem aos jogos mais antigos e clássicos da saga. E tudo isso que o Sidão falou faz sentido, porque como nós também comentamos lá no vídeo do canal, no primeiro vídeo dessa nossa série, Assassin's Creed Mirage inicialmente era pra ser uma DLC de Assassin's Creed. de Valhalla, mas acabou se tornando um projeto mais ambicioso e aqui temos esse novo game. Então sim, Assassin's Creed Mirage é um jogo completo, um novo capítulo da saga Assassin's Creed, mas que contém um escopo menor do que os games mais recentes, as novas entradas, a trilogia. Começando pelo fato dele não ser RPG, tendo uma história linear, um foco mais pesado na narrativa, e sendo um game de ação e aventura assim como a saga era antigamente, antes de Assassin's Creed Origins. Com isso, nós teremos uma história mais focada, como eu falei, um mapa menor, porém mais detalhado pra explorar, e no geral, uma experiência menor, porém mais condensada, que pode levar de 15 a 30 horas de duração pra ser concluída. O lado bom de tudo isso é que o preço do game também está menor, saindo aproximadamente 249 reais pra Xbox e Playstation, e no PC por 209, se tornando o título da franquia mais acessível dos últimos anos no lançamento. E agora vamos falar um pouquinho da dublagem do Assassin's Creed Mirage, porque o jogo está totalmente localizado, como é de praxe, para português do Brasil. Então, tanto a dublagem quanto as legendas estão em português, e acho que os fãs vão ficar bem satisfeitos. Não tem sentido ficar insistindo em coisas que não existem. Isso é real. Eu entendi. Mas, se você quiser emergir mais em Bagdá e no mundo árabe, você pode colocar o áudio em árabe, porque o jogo também está disponível em árabe pela primeira vez na franquia, então acho que vai dar uma imersão um pouco diferente. E uma sugestão, assim, pessoal, essa aqui nem estava no script. Se vocês colocarem as dublagens em inglês também, tem uma atriz que eu gosto muito, que é a Choré Aguilachaló. Ela é uma atriz americana, que ela tem uma voz muito imponente, e ela faz o papel da Roshan, que é a mestre do Bacin. Então ela tem uma voz muito grossa e eu recomendo pra vocês. Português, árabe, inglês, qualquer língua que você colocar o jogo vai estar muito legal. E pra finalizar com chave de ouro, Assassin's Creed Mirage foi adiantado, e agora vai sair no dia 5 de outubro desse ano pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Sim, o jogo é cross-gen, vai ter também aí pro Play 4 e One pra você poder jogar de boa, com esse jogo rodando liso e de boa nele, assim como o Valhalla também rodava tranquilamente nas plataformas mais antigas. E com o jogo saindo, eu mal posso esperar pra gente fazer mais vídeos juntos, não é não, galera? É isso aí, Cidão, é muito bom poder compartilhar com vocês, né, mais esse momento, mais esse vídeo, e eu tô aqui me coçando pra poder jogar logo Assassin's Creed Mirage. Obrigado pela parceria, mano. E eu também tô pronto pra gravar minhas gameplays imensas, esperem muito conteúdo vindo por aí, galera, 3, 4, 5, 6, 40 horas aí. Se preparem, vou trazer tudo. Muito obrigado pelo convite, meu querido filho, e nos vemos em breve, não é verdade? É isso aí, meu querido pai, tamo junto, Lucky, tamo junto, Calil, obrigadão por participarem aqui no canal. E eu já convido você que está assistindo a assistir o vídeo no canal do Calil também, que ficou sensacional, a gente fala mais da história, da Lorde, os personagens do Assassin's Creed Mirage, e fica ligado aqui no canal também do Ubisoft Brasil, que teremos mais vídeos juntos, tá? Então se inscreve aqui, se inscreve no canal dos rapazes da Ubisoft, tem link na descrição, ativa o sininho e tudo, e deixa o like aqui pra ajudar, e vamos mostrar que apoia essa família de assassinos aqui fazendo vídeo junto, fechou? Enfim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, um grande abraço, e aqui foi seu amigo de sempre, o Dom do Game, falou!